A gente volta a falar de educação porque muita gente não consegue concluir os estudos por diversos motivos, né? Seja financeiro, falta de estímulo ou porque precisa trabalhar e acaba abandonando. Mas sempre vale a pena recomeçar, viu? E não importa a idade. O Lucas nem imaginava que iria começar o ano assim, entrando todos os dias pela porta da frente do IFES de Vitória. Ele foi aprovado e só ficou sabendo da boa notícia por um professor. Eu não esperava, foi a ajuda do destino, graças ao professor Emerson que me encontrou em casa e me avisou que eu estava aprovado. Mas para chegar até aqui, ele ficou um bom tempo fora da sala de aula. Fiquei em média uns 5, 6 anos afastado por causa de uma desmotivação mesmo, de não querer nada com o estudo. Eu vi que era, depois de um tempo, uma decisão meio errada, me arrependi e hoje eu consegui atrapalhar, né? Tipo, em cima disso, consegui vencer. Agora, ele vai concluir o ensino médio e de quebra vai fazer o curso técnico de metalurgia por 4 anos, durante o Proeja. Motivo de alegria para a Mãezona, a dona Senita. Ganhei o ano, graças a Deus. Tem tempo para tudo, né? Aí, para mim, já foi a alegria do ano, ganhei o ano. Outra que teve uma educação prejudicada na infância foi essa baiana de 33 anos. Ela também iniciou no Proeja, mas no curso técnico em guia de turismo. Eu sou da zona rural, então eu tive uma dificuldade muito grande de continuar os meus estudos lá, até por situação financeira, né? Hoje, quando eu entrei aqui nessa escola, é tudo diferente. Eu nunca imaginei estar aqui. Então, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. O Lucas e a Maria Aparecida saíram de uma escola como essa aqui, que funciona, o EJA. Além deles, 29 estudantes foram aprovados no IFES deste ano. O EJA funciona em 19 escolas aqui de Vila Velha e atende pessoas de várias idades, como a dona Vicenta, de 78 anos. Dona Vicenta, a senhora tem força para estudar ainda? Tenho, mas porque não. Por que a senhora resolveu estudar? Ah, porque eu não sabia nada, né? E o meu menino faleceu agora de pouco, então, eu disse, não, eu tenho de estudar. Porque como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver sem nada, né? As aulas acontecem na parte da noite nas escolas públicas da cidade. Só neste ano, 3.656 alunos estão matriculados no EJA de Vila Velha. Segundo o secretário, o perfil do estudante do projeto vem mudando a cada ano. É um público mais jovem. Antigamente, o EJA era uma modalidade no ensino que atendia as pessoas de idade já avançada. Pessoas que, por exemplo, eram praticamente analfabetas, que vinham para aprender a escrever o nome, dominar algumas letras. Hoje, nós temos, basicamente, alunos a partir de 15 anos e até 17, sendo um dos principais contingentes que nós temos do EJA. Esses estudantes garantem que é preciso vencer o cansaço, o medo, a vergonha e ter muita força de vontade e foco. Depois que eu completar meus estudos, pretendo fazer minha faculdade de direitos e seguir como juíza e tal. Assim, fazer, parar, terminar logo meus estudos. Parar nunca mais? Não, me arrependo de ter parado, perdido esse tempão. Me arrependo totalmente. E hoje, 3.560 alunos estão matriculados no EJA, em 19 escolas das 5 regiões de Vila Velha. E hoje, 3.560 alunos estão matriculados no EJA. E hoje, 3.560 alunos estão matriculados no EJA.